Olha os nossos peixinhos de estimação tão fofos! Ei, o que você tá fazendo? Pra onde você tá levando os peixinhos? Vou levá-los para um passeio! Uh, salvos pelo sapato! Ela quase foi parar na privada! Tá tudo bem, você tá segura? A babá tá aqui! Tá bom, vamos botar esse peixe do lado do amiguinho! Ah, obrigada, babá! Hora do lanche! Essas balas de olho são as melhores! Olha isso! Essa comida não é saudável! Chega de bala pra vocês! Vocês têm que comer brócolis em vez disso! Ah, eu amo brócolis! É, não, valeu! Mas vocês precisam ser saudáveis! Não, acho que o meu urso é que quer comer! Não, não, não! Olha a bagunça que você tá fazendo no urso! Tá derramando tudo! Ai, deixa eu limpar! Para! Me dá isso aqui! Eu vou despejar os legumes numa tigela antiderrame pra ele não derramar! Agora, comam! Não... Por que não tá derramando? Agora, abra a boca! Eu falei pra abrir! Babá, eu terminei! Babá, eu também lavei a louça, tá? Muito bem! Você merece uma gelatina como prêmio! Hum, que delícia! Eu disse, abra a boca! E peraí, gelatina e legumes? Tenho uma ideia! Volto daqui a pouco! Vou colocar essa couve-flor dentro de um pote! Depois, vou adicionar molho de gelatina! Por último, vou botar um rótulo! Hum, isso parece um cérebro num pote, né? Pronto, agora pode comer! Eca! Isso é um cérebro! Eu tenho que experimentar! Isso é incrível! Eu vou saborear cada mordida! Uh, sabia que era um truque inteligente! As crianças não querem dividir o brinquedo! Já chega! Ah! Eu vou sair e levar o brinquedo comigo! Tchau, meus amores! Se cuidem e escutem a babá de vocês, hein? Ótimo, você chegou! Venha conhecer os meus filhos! Oi, crianças! Eu sou a nova babá! Ela vai cuidar de vocês, então se comportem, hein? Prazer em conhecê-los! Não se preocupem, eu vou cuidar deles! Onde estão as crianças? Ah! Pra cozinhar! Eu só tô limpando! Ah, que alívio! Que menina doce! E você também tá trabalhando? Hã? Tá lavando um celular? Cadê o meu... Ah! É o meu celular! Ai, fala sério! Tá encharcado! Eu tenho uma criança má e uma criança boa! A babá e as crianças estão no parque! Tô curtindo um pirulito! Que chatice! Hã? Olha as axilas peludas daquele cara! Eu tenho um plano! Vem! Ouvi dizer que pirulitos podem ser usados pra depilar axilas! Então eu quero testar! Ah! Ah! Significa que funciona! Aqui está o seu pirulito! Agora tá tão nojento! Deixa eu ver! Ah! Acabamos de jogar isso fora! Eu tenho outro pirulito aqui! Ele vem com uma pistola porta pirulito! É só botar aí dentro! Quê? Aproveita! Uau! Isso é tão legal! Mas e eu? Problema resolvido! Ah, não! Os pés do menino malvado estão manchando os lençóis! Pula, pula, pula! Enquanto isso, a menina boa está tendo um dia de spa! A babá tá aqui! O que é isso? Olha essa cama! Ah! Sai já dessa cama! Eu não quero! Vem aqui! Para de correr! Você tá deixando manchas de sujeira no chão todo! Cuidado! Deixa comigo! Isso! Agora vem aqui e vamos lavar os pés! Não! O spa é muito feminino! Coloca seus pés na bacia! Ah, essa não! Vamos ter que trocar essa bacia! Seus pés deixaram água parecendo um pântano! Eu não vou usar isso de novo! Eu vou dar fora! Tudo bem! Vai embora! Mas não suja de novo! Ai, eu sinto muito pela sua bacia! Vamos substituir por essas bocas! E aí, eu sinto muito pela sua bacia! 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 Vamos mergulhar seus pés no Sprite por um tempo! Tá bom! Acabou o tempo! Uau! Tão limpos e brilhantes! Uhul! Yay! Ai, não! O monstro vai atacar a menina! Hã? A babá tá aqui! O que foi? Tem um monstro embaixo da minha cama! Deixa eu olhar só pra ter certeza! É só o seu irmão! Pare já de assustar a sua irmã, mocinho! E volta pro seu quarto! Que estraga prazer! Eu trouxe essas luminárias fofas pra vocês! Ai, que fofinha! Acho que isso tá me acalmando! Eu também adoro! Vou colocá-las no seu quarto todo! Agora, você pode dormir com um exército de coisas fofinhas protegendo você! E eu também vou ler uma história, tá? Que barulho é esse? Eu acho que tá vindo debaixo da minha cama! Esse foram um monstro! O que tá acontecendo no quarto dele? Hum, tem algo errado! Eu tenho que entrar! Você tá acordado? Aquele monstro tá brincando com o menino malvado? O que você quer? Ups, desculpa! Opa! O que o menino malvado tá planejando fazer com a irmã, hein? Seus fones de ouvido precisam muito de um corte de cabelo! Minha música sumiu! Ha, 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 ha! Já chega! A babá chegou pra salvar o dia! Nada de ferramentas afiadas, mocinho! Não fica triste! Eu trouxe novos AirPods pra você com capa de Nutella! Que fofinho! Legal, né? Agora, pra você, mocinho! Dê um corte de cabelo nesse brinquedo! Uau! Tá bom, eu vou tentar! Uau! Esse brinquedo é tão legal! Eu sou mesmo uma ótima babá! Crianças, venham aqui e comam uma maçã! Ah, suas mãos estão sujas! Parem! Quê? Quê? Vamos olhar de perto, viu? Tem germe se movendo na sua mão! Nada de tocar na comida até que vocês tenham lavado as mãos com sabão! Eu odeio sabão! Já volto! Olha, assim é que se lava as mãos com sabão! É tão fácil! As minhas mãos estão minhainhas! Eu não quero lavar as mãos! Rosquinhas! Eu quero uma! Mas minhas mãos estão sujas! Ah, tudo bem! Rosquinha, te peguei! Uh, eu deixei cair! Ah, ainda tá boa pra comer! Ai, minha barriga tá doendo! O que aconteceu? Você comeu com as mãos sujas! Agora você vai ficar doente! O que a gente faz? Sabonete Johnson pros pés? Ah, tenho uma ideia! Eu vou ligar pra eles! Eu gostaria de fazer um pedido, por favor! Recebi o pacote! Tadã! Uau! Um sabonete de pé? Que legal! Finalmente, o problema é resolvido! É mais divertido limpar as mãos com isso! Pronto! Minhas mãos estão super limpas! É o aniversário da garota! Espera, espera! Não pode comer ainda! Eu tenho que acender as velas pra sua irmã fazer um pedido! Vamos lá! Um pedido? Ai, que demora! Eu faço! Pronto! Vamos comer o bolo agora! Mas eu queria apagar as velas! Deixa sua irmã fazer isso! Vamos tentar de novo! Tá bom! Faça um pedido! Ah, que demora! Eu vou apagar de novo! Para! Quê? Você não é divertida! E você é uma criança muito má! Se comporta, tá bom? Eu tenho uma ideia! Vou usar um secador de cabelo pra apagar as velas! Ah, não! Eu poderia usar o prato do cupcake! Ah! Cobri o secador de cabelo a tempo! Você é uma estraga prazeres! Me dá esse secador e fica quieto na sua cadeira! O que eu quero, hein? Eu não consigo pensar! Aham! Um soprador de folhas! Isso é demais! Melhor eu desligar! Ufa! Depois eu vou botar uma tampa na tomada pra que ele não possa conectar de novo! Voltei! Ela já fez o pedido? Já sei o que eu quero! Eba! Finalmente! Eu pensei que a gente ia envelhecer! O seu pedaço! Valeu! Acho que a festa é divertida, afinal! Bom trabalho! A menina boazinha tá arrumando o lado dela do quarto sozinha! Obrigada por ser uma garota independente! Enquanto isso, o espaço desse menino mau está uma bagunça! Oh! Eu tenho uma meleca enorme! Vou limpar nos lençóis! Dá pra você ficar mais nojento? Levanta e limpa o seu quarto! Não! Eu não quero! Vassoura estúpida! Sem vassoura, sem limpeza! Toma isso! Ei! Eu vou comer batata frita quando eu quiser e vou fazer uma zona no chão! Você tá me dando dor de cabeça! Ah, não! Eu preciso ajudar a babá dessa vez! Eu vou pegar a vassoura e o meu caminhão de brinquedo! Vou botar a vassoura na frente do caminhão e deixar a Barbie sentada lá em cima! Agora você pode barrer o chão usando um controle remoto! Eu posso até me divertir enquanto isso! Bom trabalho, Barbie! Mas e a bagunça nos lençóis? Hum! Eu volto já! Quer uma meleca gigante? Na verdade é só uma geleca pra eu poder pegar a sujeira nos lençóis! As migalhas estão todas grudando na geleca! Peguei toda a sujeira! Mamão com açúcar! Finalmente a bagunça nos lençóis dele sumiu! Mas eu ainda preciso trocar os lençóis da cama! A gente mandou bem limpando, hein? Somos uma bela equipe! Quanto a você, é melhor começar a limpar as suas prateleiras! Hum, tanto faz! Vamos comer uma maçã! Hum, meu dente tá doendo! Fazer o quê? Seu dente caiu! Deixa eu ver! Ah, não! Você precisa escovar os dentes! Eu não quero! O que a gente faz? Um cachorro? Tá bom! Isso me deu uma ideia! Vamos usar essa tampa de cachorro pra apertar a pasta de dente! Olha só! O cachorro tá fazendo cocô com a sua pasta de dente! Que legal! Tá bom! Eu vou escovar os dentes agora! Nojento! Tudo pronto! A babá é um gênio mesmo! Uau! É uma sereia debaixo da areia! Acho que aquelas conchas fizeram alguma coisa! É uma boneca sereia! Uau! Eu tenho uma boneca sereia! Agora é minha! Não! Eu vi primeiro! Ih, a boneca quebrou no meio! E lá vem as mães, pobre e rica ao resgate! O que eu faço agora? Mordomo! Vem aqui imediatamente! Seu presente está a caminho! Por que ter uma boneca sereia quando se pode ter a coisa real? Ah, eu não acredito! Ela é uma sereia de verdade! A mamãe pobre teve uma ideia! Pegue a parte de cima do corpo da boneca e faça uma cauda com conchas. Derrame cola em cima pra que fique tudo grudadinho. Agora é hora de colocar o glitter! Tire o excesso e a boneca sereia tá pronta! Eu amei! Minha nova boneca sereia está tão brilhante! Preciso de água! Eu vou embora! Eu preciso tirar isso! Nossa! Até a meleca da garota rica parece cara! Eu quero tentar! Eca! É só uma meleca comum! O que vocês estão fazendo? Eca, Mia! Ainda bem que eu tenho dinheiro sobrando pra limpar essa bagunça! Aqui, brinquem com isso! Uau! Tá saindo tanta meleca do nariz dele! Deixa eu brincar também! Não! Não encosta! Ei! Ah, bebê! Não fica triste! Ai, que grossa! Eu vou pensar! Espera! Olha essa pepa de pelúcia rasgada! Primeiro, vamos tirar o nariz do brinquedo de pelúcia e prender um cordão! Depois, encha um saco transparente com geleca! Embrulhe bem, igual a um brinquedo! E coloque no nariz! Olha! A geleca tá saindo do nariz! Tão elástica! Eu tenho o nariz de porquinho! Uau! Olha essas melecas! Uuuh, que nojo! Adorei, mamãe! Parece que as nossas garotas estão tramando alguma coisa! Hum, eu sempre quis comer um batom! Uau! É igual massinha de modelar! Perfeito! Agora a gente coloca de volta! Rápido, se esconde! Agora eu vou passar o meu batom! Espera! Quê? Por que tá todo amassado? Os dois estão estragados? Quem fez isso? Acho que encontramos as culpadas, hein? Será que as meninas vão se dar mal? Era uma edição limitada! Mas espera! Já sei! Mordomo! Não! Não diga mais nada, senhora! Trouxe um batom de chocolate gigante perfeito pra comer! Oba! Isso é tão gostoso! Meu Deus! Não dá pra culpá-la! Até eu fiquei de queixo caído! Quero usar batom! Já sei! Eu também posso fazer batom! Nada que uma fita nano não possa consertar! Vou cortar o pedaço e preencher com marcador vermelho! Depois fazer um rolo com isso! Vou fazer um maior com um marcador preto dessa vez! Encaixe o rolo vermelho dentro do preto e voilá! O batom é tão bom quanto o verdadeiro! Quanto a garota rica, tanto açúcar deu dor de barriga nela! Tanto que ela precisa de assistência especial! Caramba! Que vergonha! As garotas pobre e rica estão jogando futebol! Ah não! A garota rica tropeçou numa pedra e machucou o joelho! Ah não! Não se preocupe, querida! A mamãe vai ajudar! Mordomo! Ah! O que aconteceu aqui? Não se preocupe, senhorita! Sua mãe comprou todos os brinquedos Puppet da cidade! Você tem capacete Puppet e cotoveleiras Puppet! E o melhor é que tem um tapete macio pra cobrir as pedras! E mais Puppets por toda a parte para pousos suaves! Não podemos ser descuidados, então tenho que manter a área só pros VIPs! Uau! Eu tenho meu próprio playground! Perfeito! Ai! Caí de novo, mas meus joelhos estão seguros! A garota pobre também machucou os joelhos! Não se preocupa, querida! Eu vou inventar algo! Isso é plástico bolha? Tenho uma ideia! O que ela tá tramando? Vou cobrir seus joelhos com plástico bolha e também o corpo todo por segurança! Uhul! Mãe pobre contra mãe rica! Quem você acha que é melhor? Acampamento noturno junto à fogueira... Até que os horrores surgem... É um monstro de minhoca! Ha ha ha! Te peguei! É só uma minhoca de goma gigante, boba! Aqui está o seu lanche da meia-noite, Mia! Hum! Muito bom! Espera! É sério! Eu também quero uma minhoca de goma! O que é que você tá olhando? Uma minhoca de goma? Mas eu só tenho leite! Espera! Tenho uma ideia! Primeiro, despeje o leite num recipiente separado. Depois, misture com gelatina e um pouco de corante alimentício. Depois, mexa e despeje num copo. Não se esqueça dos canudos, hein? Deixe endurecer e depois aperte as gelatinas pra parecerem minhoca de goma! Não é um truque legal? Aqui, querida! Elas são legais, mas eu não tô impressionada! Mais lanches pra minha querida! Você ganha Oreos dessa vez! Melhor acampamento! Ah, pelo amor! Você tá deixando minha filha com mais inveja! Um vaso de planta? O que a mãe pobre tá planejando agora? Substitua a terra por biscoitos triturados, assim. Depois, cubra com as minhocas de goma. O lanche de acampamento supremo! Aqui! Não é tão ruim, né? Hum, vou provar! Uau! É tão delicioso! Quero mais! Melhor lanche de acampamento de todos! Ela tá comendo minhocas? Estourar espinhas é sempre satisfatório! Tá ficando chato! Não tenho mais espremedores de espinhas pra estourar! Hã? Tenho uma espinha enorme na testa da mamãe! Prepare-se, espinha! A Mia tá vindo atrás de você! Hã? O que você tá tentando fazer com meu rosto, Mia? Vou olhar no espelho! Ah, tá bom! Tente isso em vez disso! Uau! Não posso esperar pra testar esse brinquedo! Enquanto isso, vou cobrir a espinha com maquiagem. Vou tentar esse brinquedo! Vou arrancar os cabelos dele! Ai, que satisfatório! Ah, finalmente peguei esse rato! Agora, cadê aquele pão? Aham! Sanduíche de rato pro almoço! Não, eu quero aquele brinquedo! Ah, Hailey! Vou ver o que eu posso fazer! Uma boca pra passar batom? Já sei! Já volto! Vou pegar isso! Obrigada! Agora, vou remover esse batom e botar uns pelos. Vou usar um tecido pequeno pra isso. Tenho que deixá-los curtos. Perfeito pra mamãe pernas longas. Em seguida, encher o balão com pus de espinha falso. Eu não tenho certeza se a mamãe pernas longas vai ficar feliz com esses procedimentos. Aqui, querida! Aproveite! Uau! Parece tão legal! Vou começar com os cabelos. Não esqueça de espremer as espinhas também, hein? Ai, tão gostoso! Ai, caramba! O pus tá indo direto pra mamãe rica! Ah, vocês! Ah, desculpa, mãe rica! Todos a bordo no Expresso Dominó! Mãe, olha! Nossa, que trem legal! Olha todos esses dominós! Não é justo! Eu também quero um! Essa não! O que foi? Um cubo feito de papelão. Hum, vamos fazer o nosso próprio dominó. Primeiro, vamos configurar esses pedaços pequenos de papelão. Esse livro pode ficar em pé sozinho, então vamos usá-lo também. O que mais? Mais livros! Vamos organizar do menor pro maior. Confia, Wandinha! Você não vai gostar da Bíblia! Ufa! Esse livro foi pesado! Encontrei outro livro alto! Uau! Ufa! Isso foi um bom exercício, hein? Uau! É isso! Encontrei o último! Acho que é uma porta! Tá bom! Agora comece os dominós! Ai, não! Cuidado! Não! Ah, essa mãe pobre! Você é a melhor de todas! Hora de fazer as unhas! Ai, eu tô tão entediada! Ah, um momento, senhorita! Ah, ele deixou o esmalte! É a minha chance! Hora de praticar minhas habilidades de pintura! A sorte é que a mãe rica tá ocupada lendo a revista e não percebeu. Ah, não! O que é isso? Parece que eu mergulhei a mão num pote de mostarda! Aqui, me dá isso agora! O que você fez? Ah! A gente tem que parar isso! Espera! Isso é uma mão de manequim? Olha só! Vamos pintar essa mão, tá? Mas tem que pintar a unha e não os dedos! Eu tô com inveja! Bom, querida, eu vou ver o que eu posso fazer. Será que tenho dinheiro? Hum, acho que um centavo não basta. Voltei com a minha ferramenta especial. Isso acabou de chegar hoje. Tenho que jogar essa caixa fora. Ei! Achado não é roubado! Uma caixa, né? Tenho uma ideia! Primeiro, trace a mão no papelão e faça pequenos cortes nas partes das unhas. Agora, pique um pedaço de papel e corte em tiras. Insira as tiras no corte e prenda o comprimento excedente na parte de trás da mão. Ah, uma mão de manequim feita em casa! Apare as unhas e pinte também. Vamos usar suas canetas coloridas. Quero fazer cores diferentes! Uau, você pode até deixá-las mais compridas! E depois aparar de novo. Não precisamos de coisas sofisticadas pra dar certo. Jogar videogame e comer sem parar são coisas que andam juntas. Mas olha essa bagunça! Caramba! Meu Deus, Mia! Ah, não! Rápido! Tenho que limpar tudo! Ainda bem que eu tenho esse mini soprador de teclado. Use isso, querida! Tá ventando muuuuito! É pra usar no teclado! Caramba! Consegui tirar todas as migalhas facilmente! Uau, meu teclado tá novinho! Perfeito! Agora posso começar tudo de novo! Quê? Hailey, olha essa bagunça! Oh, não se preocupa, mãe! Eu resolvo! Isso não vai funcionar! Vou dar um jeito. Espera, já sei! Não podemos deixar esse ranho debaixo da cadeira ser desperdiçado. Mistura tudo! Tá bom! É isso! Está tão pegajoso que pode remover todas as migalhas! Tire suavemente! E voilá! Removeu todas as migalhas! Limpeza impecável! Toca aqui, mãe! Isso! O slime sempre vence! Frutas? Ah, nem pensar! Mas você precisa dos seus nutrientes! Ah, verdade! Conheço um truque! O dispositivo de spray! Só preciso de uma melancia! Botar o dispositivo nela e começar a borrifar! Quanto mais frutas, melhor! Então vou pegar essa laranja e fazer a mesma coisa! Aqui, querida! Ah, isso é divertido! Vou tentar a laranja também! Hum... Não é ruim! Ótimo! Agora vamos nos livrar dessas besteiras! Ah! O que é isso? Uma Pringles? Ah, tá vazia! Mas e se usarmos de outro jeito? É só botar a lata de Pringles no meio da melancia! E quando você puxar pra cima, você pega a melhor parte da melancia! Quando cortamos em pedaços, podemos fazer palitos de melancia! O lanche perfeito num dia quente de verão! Muito suculento e saboroso! Uau! Mal posso esperar pra provar! Hum... Que delícia! Essa Barbie sabe dirigir! Mas não sabe desviar dos Squishies! Ah não! Mãe! O que foi agora, Mia? Passei em cima de um brinquedo! Sem problema! Temos muitos! Ótimo! Me dá todos! Casteta de brinquedo! Tão satisfatório! Agora tenho muitos pra estragar! Ei! O que é isso? Ah! Eu queria ter uns brinquedos pra apertar! Ah, querida! Não fica triste! Já sei! Primeiro, vou pegar uma fita nano e dobrá-la ao meio! Depois, vou botar essas bolinhas sobressaltantes numa seringa! Em seguida, aperte as bolinhas pra encher a fita nano o máximo que pudermos! E o Squishie de ovo está pronto! Aqui está! Uau! Isso é tão gostoso! Amei esse Squishie! Parece que tem um cabo de guerra acontecendo aqui! As meninas não querem compartilhar a Peppa Pig! Ela é minha! O que aconteceu com as luzes? Mãe, que assustador! Hum, deixa eu pensar em alguma coisa! Já sei! O que é que a mamãe quer com essa Peppa Pig? Preciso tirar um pouco do recheio dela primeiro! Então, vou inserir luzes de fadas dentro! Agora, vamos colocar de volta todo o recheio! Uau! A Peppa Pig tá iluminando! Ah, que escuridão! Mamãe, eu tô com medo! Precisamos de uma luz! Ahá! Ideia brilhante! Essa linda luminária muda de cor toda vez que você a aperta! Ah, que fofinha! E macia! Certamente, as mamães sabem como fazer o dia das filhas mais feliz! O que a nossa garota rica tá fazendo? Essa rede é tão legal! Eu quero uma! Quero ver a bola lá dentro! Opa! A bola voou! E aterrissou em mim! Uau, que brilhante! Me dá aqui! Isso não é seu! Oh! Só tô aqui limpando! Ei! Você não pode pegar o que não é seu! Ah, coitadinha! Peraí! Uma esponja de malha e bolinhas de gude? Já sei! Qual será que eu pego? A vermelha! Agora é hora de fazer uns trabalhos manuais! Basta cortar um pedaço de rede da esponja e colocar a bolinha dentro! Embrulhe e certifique-se de que está bem seguro, aquecendo a rede com um alisador de cabelo! Faça isso nas duas pontas! Um brinquedo de rede de bola de gude! É exatamente o que eu queria! Obrigada, mamãe! Tão sauditante! Amei! Que bom que você gostou! As meninas estão entediadas na sala de espera do hospital! Ah, meu Deus! Esse cara tem uma espinha enorme! Eu quero espremer! O que você tá fazendo? Não toca aí! Espinha! Não! Parem de tentar espremer minha espinha! Vou dar o fora daqui! Oh-oh! As mães estão ficando loucas! Você não pode espremer a espinha de um estranho! Ah! Tanto faz! Eu trouxe uma coisa pra você! É um pequeno homem das cavernas! E o que eu faço? Aqui uma pinça! Tire todos os cravos dele! Ele precisa da sua ajuda! Uau! Que legal! É tão elástico! Eu quero tirar mais! Hum! Que delícia! Conseguiu? Ah! Bom trabalho, querida! E eu? O que eu faço? Eu não tenho brinquedos! Deixa eu dar uma olhada na bolsa! Ah! Encontrei uma coisa! Um bastão de cola? Preciso cortar a parte superior do bastão de cola e embrulhar com filme plástico! Vou pressionar tudo feito uma massinha! Ai, minha querida! O que ela tá fazendo? Quando a cola estiver toda lisa, coloque sobre um pedaço de papel e enrole! Dobre as laterais e faça um furo com um alfinete! Quando você aperta, a cola sai feito um pus de espinha! Que delícia! Mano do céu! Não olha, querida! Oba! O meu próprio brinquedo de espinhas! Você virou uma especialista, querida! Eita! Tem alguma coisa por trás daquelas folhas! Você ouviu isso? Por que as folhas estão se mexendo? Vamos ver! Que emocionante! Temos que averiguar! Os espinhos ficaram grudados nas mãos das meninas! Ai, não! Você tem espinhos! Mamãe! Espinhos! Isso é uma emergência! Vou pedir ajuda! Hã? Parece um helicóptero! Abaixe devagar, por favor! O kit de primeiros socorros foi implantado! Ah! Finalmente! Aqui está a bomba que eu pedi! Vamos fazer isso! Calma! Só vão tirar todos os seus espinhos, tá bom? Rápido e indolor! Ah! Estou me sentindo bem melhor agora! Mãe! Me ajuda! Já sei! Eu tenho um kit de primeiros socorros antigo aqui! Podemos usar uma seringa! Ah! Que assustador! Não posso olhar! Não precisa ter medo! Isso vai ser rápido e fácil! Viu só? Uau! Eu disse que não precisava ter medo! Que dor de dente! Ai, não! Temos que chamar o dentista! Por favor, venha logo, doutor! Estou aqui! Ajude a minha filhinha, por favor! Ah, meu Deus! Eu vejo um dente podre! Precisamos removê-lo! Faça com que seja indolor! Vou te dar dinheiro! Deixa comigo! Vamos lá! Vou começar usando uma pinça pra arrancar o dente! Puxa! E pronto! Eba! Sua fada do dente vai adorar isso! Por que não guardamos o dente por segurança? É só colocar aqui dentro! Prontinho! Que lindo! Vou manter o meu dente só e salvo! Obrigada, doutor! Que legal! Eu tô com dor de dente! Doutor, pode nos ajudar? Bom, você tem que pagar primeiro! Pagar? Mas eu não tenho dinheiro! Deixa eu ver! Um arco e flecha? Vou enrolar uma ponta do fio em volta do dente e amarrar a outra ponta na flecha! Quando a gente atirar, o seu dente sai! Ah! Eu acho que eu não consigo! Você consegue! Lá vai! Ah! Funcionou! Meu dente sumiu! Boa, querida! Oba! Deixa eu ver! Aqui está! Vamos fazer um pingentinho! Coloque o dente em um molde e preencha com cola! Adicione um pouco de glitter rosa e misture tudo! Vou dar mais brilho com um pouco de glitter verde, assim! O pingente está pronto! Um bom e velho pingente de resina! Experimenta! Uau! Que lindo! Eu tô tão fashion! Faço tudo pela minha filhinha! Uau! Quanto slime! Vamos mexer! Feito um tapete mágico! Virou uma bolha enorme! Uau! Que gigante! Eu quero tocar! Caramba! Explosão de slime! Ah! Minha roupa de grife! Ei! O que é isso? É tão viscoso e nojento! Está por toda parte! Meninas! O que vocês duas fizeram? O que vocês duas fizeram? Já sei como consertar! Mordomo! Pra que serve essa fita? Vou construir um formato de fatia de melancia usando esta fita! Agora vou colocar um pouco de gosma vermelha e amassar bem! Adicionar um pouquinho de verde! Prontinho! Slime de melancia! E tão molinho! Uau! Amei! Eu tô me divertindo muito com meu novo brinquedo! Ao contrário da pobre! Ah! Eu tô com ciúme, mãe! Eu quero um brinquedo de melancia! Eu não tenho dinheiro pra fazer nada! Espera! Uma melancia de verdade? Hora de improvisar! Primeiro vou cortar a casca da melancia em pedaços e colocar no liquidificador! Continuo batendo até a melancia virar suco! Pegue uma peneira e coe tudo! Só precisamos do suco! Agora adicione um pouco de gelatina em pó e misture tudo! Isso deve resolver! Deixe congelar e pronto! É uma geleia de melancia! Eu sei que é muito grande, então vamos cortá-la ao meio primeiro! Em seguida, cortamos em pedacinhos! Viu só? Igual uma melancia de verdade! Cinco pontos pelo empratamento! Prontinho! Uau! Geléia de melancia! E é comestível! Tem um brinquedo e um lanchinho! Quê? Eu também! Ai! Não consigo morder! Aquelas patetas ganharam de novo! Querida, olha! Comprei balões pra você! Uau! Meu cachorrinho de pelúcia poderia usá-lo como coleira! Ah! Fique aqui! Agora coma seu lanche! Hum! Essa não! Os balões estão flutuando com o cachorrinho! Legal, né? Espera aí! Meu cachorrinho! Ele tá voando! Isso é tudo culpa sua, mãe! Você não deveria ter me dado aqueles balões! Ai, eu sinto muito! Deixa eu resolver! Já sei! Vou comprar um novo brinquedo de cachorrinho pra você! Isso é tudo que eu tenho! É o Chase da Patrulha Canina e são 200 dólares! Acho que vai dar! Eu gostaria de comprar o Chase, por favor! Eu não posso te vender! O seu dinheiro não dá! Eu posso pagar! Uau! Dinheiro! O Chase é meu! Pena que você é pobre! Eu queria muito aquele brinquedo! Voltei! Olha só o que eu comprei! É o Chase da Patrulha Canina! Adorei! Ele é meu novo melhor amigo! Por que a minha filha tá triste? Você quer um brinquedo de cachorrinho, hã? Vamos ver! Isso é um cachorro de verdade? Oi, bonitinho! Você poderia passar por uma repaginada! Você é um membro da Patrulha Canina agora! Gostou? É o Chase de verdade! Amei! Você será um ótimo policial, amiguinho! Eu não quero um ursinho de goma! Isso é muito pequeno! Pequeno? Eu tenho um maior! Eu não quero! Sério? Que tal um extra grande? Ainda acho pequeno! Esse é mais pesado que uma pedra! Hum, é isso que eu quero! Me dá, me dá! É tão grande! E gostoso! Eu quero um ursinho de goma! O que foi? Uau! Comida! Sai, sai, sai! Já sei! Bom, olha que montão de ursinhos de goma! A mamãe pobre está sendo sorrateira e pegando alguns! Eu peguei todos! Vou colocar em uma tigela enorme e despejar água quente em volta! Prontinho! Agora, esperamos que os ursinhos de goma derretam! Olha só! Está começando a parecer suculento! E vai virar um ursinho de goma gigante! Vamos tirar do molde! E prontinho! Um feliz ursinho de goma gigante! Que demais! Eu nem sei onde morder primeiro! Nas orelhas! É tão doce! Tem orelhas saborosas! Fico feliz que tenha gostado! Que ideia excelente, né? Olha só os meus truques de skate! Os meus truques são melhores! Cuidado! Eu vou cair! Ah! Ops! Acidente de skate! Meu Deus! O que aconteceu aqui? Que vergonha! Eu acho que eu perdi um dente! Eu tenho uma ideia! Vou usar cola pra colocar o seu dente de volta! Só um segundinho... Pronto! Como se sente? Meu dente tá torto! Ups! Acho que eu deveria ter usado super cola! Você perdeu um dente? Espera! Vou chamar alguém! Ei! Ei! Quem são vocês? O homem de preto foi buscar os dentes de ouro dele! Valeu! Agora vamos devolver esse sorriso com o gato! Vamos experimentar isso! Por que você não dá o sorriso? Isso combina com alguém rico como eu! Essas abelhas estão louquinhas pelo xarope de mel! Ai, não! Ele tá prestes a morder um waffle com sabor de abelha! Hã? Ah! Ah! Tá parecendo um hamster! Ah, não! Uma abelha pousou em mim também! Foi picada! Eu tô aqui! Tô aqui! Peraí! Ah! Eu tenho que queimar o ferrão! Hã? Preparada? Tá na hora de pôr fogo! Ai, isso arde! Olha só como o fogo acaba com tudo! Ainda bem que eu trouxe um mini extintor de incêndio! Hum! Vou borrifar um pouquinho aqui! Ufa! Eu sou demais! Eu fui picada na língua pela abelha! Isso precisa de um alerta vermelho! Ótimo! O pacote foi ativado! Vamos abri-lo! Essa bomba vai consertar tudo! Está retirando o ferrão e o veneno! Uau! Você é o melhor, doutor! O dia mais temido! Tomar a vacina! É a vez de vocês, crianças! Quem é o próximo a tomar a vacina? Fica longe deles! Sai daqui! Ai! Eu tenho seringas mais bonitas! Todas com sabor de fruta! Legal! Eu vou tomar uma dessas! Quer provar a vacina com sabor de fanta? Hum! Que doce! Quero mais! Agora que ele está distraído! É hora da vacina de verdade! Disfarcei de tubarão pra não assustar muito! Moleza! É assim que se trata uma criança! Pensa! Aham! O que é aquilo ali? Aham! O quê? Ótimo! Ela está distraída! É a minha chance! Continua olhando pra lá, hein! Eu vou só botar o curativo e pronto! Quê? Como isso aconteceu? Fácil! Você tem um médico muito da hora! É hora dos doces! Eu não vou tomar esse comprimido gigante! Está comendo Skittles? Eu tenho uma ideia doce! Vou jogar esse comprimido no meio desses doces! Olha! Eu trouxe uma máquina de pegar doces pra você! Uau! Isso é tão legal! Eu quero pegar um monte de doces! Peguei um! Isso! Vem pro papai! Uau! Esse doce é enorme! Eu nem precisei suar! Eu não quero tomar o remédio! Tira isso de parte de mim! Você vai tomar esse remédio, senão... Um martelo! Eu vou transformar isso em pó! Eu não quero! Vou transferir o comprimido em pó pra uma tigela! Depois, vou adicionar sementes de chia! Agora, coloco um pouco d'água! Ei! Esse saco de sangue ainda é útil! Vou adicionar uma gota de sangue na mistura e começar a mexer! Beleza! Tá pronto! Eu fiz um slime doce pra você! Vai, experimenta! Vai, experimenta! Uau! Isso tem sabor de morango! Vai! Tá bom! Que delícia! Viu? Peguei ela! Tanto faz! O Hulk é meu! Não! É meu! Eita! Acho que o Hulk não vai aguentar! Ai! Ai! Os dois se machucaram ao cair! Meu paciente tá machucado? Sente-se e mostre-me o braço! Vamos fazer um raio-x! Ah! Você quebrou o osso! Isso é bem sério! Aquela é a manopla do infinito do Thanos? Tenho uma ideia excelente! Um minuto! Sim! Traga aqui! Seu pedido chegou! Ótimo! Obrigado! Qual será a surpresa? Tcharam! É a manopla do infinito do Thanos! Quando você usar isso, será o garoto mais poderoso do mundo! Uau! Isso é muito legal! Não se esqueça da tipóia de ouro pra segurar o braço, hein? Agora sim! Vamos olhar a garganta! Abre a boca! Mas é o meu braço que tá doendo! Bom, então... Aham! Vamos usar isso pra segurar o braço! Quê? Vamos tentar! Opa! Deve ter outro jeito! Que bom que ele finalmente tá se livrando daquelas meias velhas! Eu vou usar as minhas meias velhas pra segurar os pedaços! Que fedor! Bom, você vai ter que aguentar! Olha só! Eu consigo pegar o Lego com a boca! Que legal! Eu quero tentar! Ai! Acho que ficou preso no meu nariz! Ai! Essa não! Eu engolir o Lego! Emergência! Qual a emergência? Caramba! Você engoliu um Lego? Nada que uma bomba não possa resolver! Isso vai bombear o Lego pra fora! Consegui! Cruzes! Isso é um perigo de asfixia! Em vez disso, vamos usar tapetes com letras! Uou! Eu quero brincar! A última! Vou consertar o telhado! Tá quase pronto! Uou! A minha própria casa de letras! Tá bom! Eu vou tentar puxar o Lego com a pinça! Ui! Que nojento! Tá cheio de meleco! Ui! Sabe de uma coisa? Isso pode ser útil! Pegue um Lego Puppet! Agora preencha o molde com chocolates coloridos! Deixe endurecer! E... Voilá! Tire do molde! Agora temos Lego comestível! Eu fiz um lanchinho de Lego pra você! Uau! Eu quero tentar construir uma torre primeiro! Por que você não prova? Amei! A minha solução é a melhor! Que gosteira! Vamos olhar mais de perto! Sua cabeça tá infestada de piolho! Me dá aqui essa lupa! Ei! Meu paciente também tá com coceira! A cabeça dele tá infestada de piolho! Eu sei a solução pra isso! Volto já! Voltei todo equipadinho! Uau! Relaxa! Eu sou o médico! Preparei um banho pra você! Vou te colocar nessa piscina inflável! Tá bom! Vamos começar com o shampoo anti-piolhos! Preciso colocar bastante pra garantir que afoguemos todos eles! É muito! O shampoo entrou no meu olho! Ops! Sem problemas! Também tenho um aparelho pra isso! Essa viseira vai evitar que o shampoo entre nos seus olhos! Mais uma coisa! Um chuveirinho de patinho! Enquanto o patinho dirige o barco, eu vou te enxaguar! Viu? Meus aparelhos estão funcionando muito bem! Tudo pronto! Nossa! A minha cabeça não tá mais coçando! Bom, eu preciso cobrir aqui a cabeça pra esses bichinhos não chegarem em mim! E eu vou usar essa tampa de panela pra proteger o rosto! Tá bom! Eu tô equipado! Deixa eu ver seu cabelo! Ai! Tem muitos! Eu não consigo respirar com isso! Vou precisar raspar seu cabelo! Quê? Sem cabelo! Sem piolhos! Ah! Meu cabelo! Quase terminando! Não tô vendo nenhum piolho! Ah! Meu cabelo! Pelo menos resolvemos o problema! Eles estão com alergia no rosto? Entendi o que tá acontecendo! Eles precisam de um antisséptico! Vou aplicar em todas as alergias! Uau! Meu rosto não tá mais coçando! E eu? Você tá tentando ser como o incrível Hulk, hein? Doutor, me ajuda! Ei! Quê? Eu tô com alergia! Ah! Tive uma ideia! Vamos transformar esse repolho numa máscara facial! Não! Você desperdiçou a comida! O que o médico tá fazendo agora? Com vocês! O perfurador de formas! Vou usar isso pra fazer formas pequenas e divertidas com o repolho! Beleza! Estão prontas? Vou aplicar a forma sobre cada alergia! Uau! Meu rosto tá bonito! Melhor do que parecer o Hulk, né? Pronta pra injeção! Esse médico tá assustando a Molly! Hum! Qual eu uso? Aham! A seringa gigante! Ai! Isso é tão assustador! Preparada? Ah! Lá vai! Lá vai! Nem pensar! Onde ela vai? Socorro! Não tão rápido! Isso vai manter você na cadeira pra que você não consiga fugir de novo! Me solto! O que você tá fazendo com ela? Deixa ela ir! Me dê isso! É assustador, não é? Espera! Isso é um unicórnio? Eu vou transformar isso em uma seringa de unicórnio! Ai, que fofura! Definitivamente não é nada assustador! Mesmo com uma agulha! Olha! Um unicórnio pra te dar um beijinho! Uau! Mua! Prontinho! Toca aqui! Você é muito corajosa! Unicórnios idiotas! Ai! Tá afiado! É hora de dormir! Oh! A hora do lanche pra Molly! Uau! Olha essa geleia de Coca-Cola! Hum! Tão doce! Molly! O que aconteceu com seus dentes? Você precisa escová-los agora! Não! Valeu! Mas e se você usar essas escovas fofas, viu? Eu não quero! Ai! Como eu convenço ela! Ai! Esqueci que eu tenho essa capa do Shrek! Shrek? É! Ele empurra a pasta pra você! Quer tentar? Não! Ai, gente! O que que eu faço? Fica fria! Eu dou um jeito! Tó! Olha o que eu tenho aqui! É uma melancia com dentes? O quê? O senhor melancia tá com uma cara e no dente! Então eu vou ter que injetar um remédio nojento nas suas gengivas! E depois eu tenho que arrancar o dente dele com esses alicates assustadores! Não! Você também quer que isso aconteça com você? Não! Me dá essa escova! Belo truque, doutor! Eu não quero perder os meus dentinhos! O que é esse barulho? Eita! E se for um monstro debaixo da cama? Tem algo se mexendo! O que é? Eu tô com tanto medo, mas eu preciso olhar! Ai! Socorro! Ok! Qual é o problema aqui? Tá doendo! Nossa! É um ouriço! Ih! Essa coisinha tá perdida! Isso é fácil! Eu não acho que vai dar pra raspá-los! Vamos usar uma pinça! Que assustador! Menos um! Aham! Para! Por que você tá fazendo isso? Sai daqui! Ai, tadinha de você! Precisamos de um kit de primeiros socorros! Uma seringa pra ser exata! Eu vou usar isso pra sugar os espinhos! Uau! Eu nem sinto nada! Nem dói! Só mais alguns! Ufa! Peguei todos! Uau! Você é tão legal, doutora! Toca aqui! E agora nem vai doer! Isso! Boa, garota! Sou eu, Mario! Eu vou subir lá e derrotar o Bowser! Estou indo atrás de você, tartaruga malvada! Eita! Tem alguém de bom humor aí dançando! Ai, não! Minha torre de lego! Ah! A mole acabou de engolir um lego! Oh, yeah! Opa! Parece que ele tá muito ocupado dançando! O que aconteceu? Ah, não! Cospe, cospe, querida! Você conseguiu! Que nojento! Espera! Tive uma ideia! Isso é um molde de bloco de lego? Eu vou encher a forma de chocolate sabor mirtilo! Depois de enchê-los, eu vou esfriar pra que fiquem sólidos! Agora, o chocolate lego tá pronto! Uau! Todos parecem legos de verdade! E a melhor parte é que dá pra comer! Eu posso brincar com eles também! Ai, tô com fome! Eu queria uma mordidinha! Hum! É o melhor chocolate lego de todos! É bom, né? Ei! Tira sua mão daí! Médico bobo! Cheguei a tempo de fazer uma experiência! Opa! Um terremoto? A Molly tá doente! Doente, né? Deixa eu ver! Ah, querida! Você tá pelando? Vai precisar de um comprimidinho! É maior que a minha cabeça! Tem que tomar! Não! Não! Não? Já sei! Olha! O ursinho tá tomando! E daí? Ah, não! O ursinho tá teimoso! Acho que eu vou ter que dar uma injeção no bumbum! Ah! Ele tem que tomar remédio de algum jeito! Você também quer assim? Para de assustá-la! Tá tudo bem! O ursinho tá bem! Eu tenho uma ideia melhor! Ursinhos de goma e um bisturi? Vou abrir o ursinho de goma e esconder o comprimido lá dentro! Ok! Esse truque vai funcionar! Aqui, Molly! Coma alguns docinhos! Uau! Um ursinho de goma! Que delícia! Viu? O meu truque é bem melhor! Pris! Pris! Alguém aí acabou de voltar de uma piscina de lama! Que situação! Ela tá manchando os lençóis brancos! Eba! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! O que tá acontecendo aqui? Quanta lama no chão! E na cama! Eu não aguento! Isso não é bom! Vamos limpar você, mocinha! Uma escova e uma furadeira? O que é isso? Vem aqui! Vamos limpar seus pés! Ha ha! Não! Sai de perto de mim! Vem aqui! Se acalma, danadinha! Temos que limpar esses pés sujos! Deixa comigo! Hã? Vamos lá! Aqui! Essas botas vão limpar os seus pés! Eu só tenho que preenchê-las com Sprite! E depois adicionar mentos pra uma pequena explosão! Só vai fazer cócegas, tá? Uau! Que incrível! Agora pise na toalha pra secar os pés! Tudo limpinho! Uau! Mas precisamos fazer algo sobre essas manchas aí! Que pesadelo! É melhor começar a limpar, amigão! Ai, não! Era real! Você preencheu o prontuário dela? Eu fiz tudinho! E você? É, tudo certo! O chiclete dele desceu pelo cano errado! Ai, não! Foi parar no cabelo da Molly! Ai, caramba! Isso é péssimo! Eu não acho que isso vai ser fácil de tirar! Como eu faço? Aham! Vou cortar o cabelo dela, então! O que você tá fazendo? Quase lá! Ai, meu Deus! Não! O que? Eu tava tentando tirar! Isso não tá ajudando! Silêncio! Eu tenho uma ideia melhor! Como a Coca-Cola vai ajudar! É só mergulhar o chiclete no refrigerante e vai ser fácil de tirar! Olha só! Tcharam! Facinho! O que? O que tá acontecendo? Ah! Nada! A gente só tá preenchendo seu prontuário! Ok! Ufa! Essa foi por pouco! Uau! Isso é slime? Eu quero! Hum! Gostei do vermelho! Que danadinha! Não posso esperar pra comer! Uau! Que viscoso! Aposto que tem gosto de morango! Que delícia! Esse é o meu novo favorito! Espera! Era pra ter quatro! Ai, não! Sua danadinha! Isso não é comida! É melhor eu colocar uma placa em torno desses frascos! Sem tocar e sem comer! Proibido mexer! Vamos ver o seu... Rita, por que essa cara? Eu quero comer o slime! Ah! Mas isso não é comida! Hum! Vamos fazer alguma coisa! Eu preciso de sementes de chia, água, corante verde e açúcar! Agora é hora de misturar tudo! Olha essa consistência viscosa! Tcharam! Eu fiz um slime comestível pra você! Uau! Isso parece tão bom! Gosto mais deste do que do outro! Ah! Ela tá comendo de novo! Uma espinha! Alguém vai ter uma manhã ruim! Eca! Eu acho que eu tenho que estourar! Ai, que nojento! Ainda bem que eu tenho um protetor facial! Ufa! Poderíamos fazer uma máscara de beleza pra você! Claro! Um fazedor de máscaras faciais! Vamos colocar babosa e um pouco de água! Isso é refrigerante de laranja? Eu não acho que é uma boa, hein? Quase pronto! É só pressionar o botão e deixar a máquina fazer a sua mágica! Quero colocar glitter e granulado também! É uma máscara facial ou um doce? Tá pronta! Minha mais nova invenção! Vamos colocar isso no seu rosto agora! Você vai ficar novinha em folha depois de um tempo! Problema em dobro! Meu Deus! Ai! O que você fez? Droga! Eu falhei! Ai, meu Deus! O que aconteceu com seu rosto? Seu médico irresponsável! Ai, tadinha! Acho que eu já sei o que fazer! O que ela vai fazer com o repolho? Essa folha de repolho pode ser uma boa máscara facial! É muito mais saudável! Ok, agora a gente espera! Preparada? O seu mal! Olha só pra sua pele lisinha! Quem precisa de máscara se tem verduras? Então, eu tô com tanta dor de cabeça! Ai, eu tô com tanta fome! Uh, isso é um batom! Quero provar! Espera um minuto! O que aquela garota tá fazendo? Eu quero dar uma mordida! Um minuto, por favor! Ei! Você não pode comer batom! Encontre outra coisa pra brincar! Como esses airpods! Outro batom? Essa criança danada! Não! Você não pode comer batom! Por sorte, eu tenho uma barra de chocolate! Eu não quero! Chocolate e batom? Hum, já sei! A médica tá preparando alguma coisa interessante! Eu preciso esmagar o chocolate em pedacinhos! Assim! Então, eu vou colocar tudo dentro de um frasco e aquecer! Eles serão derretidos em pouco tempo! Vai ficar tão incrível! Quase lá! Isso! Vou substituir o batom por chocolate derretido! Ninguém vai conseguir perceber a diferença! O batom de chocolate tá prontinho pra ser comido! Ufa! Isso deu trabalho! Aqui está! Uau! Obrigada, doutora! Eu tô tão linda! E eu tô cheia também! Foi um bom lanchinho! Ninguém tá vendo! Essa é a minha chance de comer os doces! Vou comer uma garrafa inteira disso! Hum, que delícia! Por que você ainda não tá dormindo? Meu Deus! Seus dentes estão tão sujos! Chega de doces, mocinha! É hora de escovar os dentes! Eu não quero! Por favor, escove os dentes! Ei, eu cuido disso! Mãozinha, preciso de uma mão! O que ela tá fazendo? Nossa! O mãozinha tem boca? Vamos arrancar seu dente! Eca! Seu dente quebrado virou um monstro! Hã? Eu tenho que abrir esse dente com um cortador! Tenho que tornar isso o mais assustador possível pra que a garota veja! Olha só a infecção lá dentro! Isso é o que acontece quando você não escova os dentes! Não! Eu tô escovando os dentes agora! E eu não quero que os meus dentes virem monstros! Uau, funcionou! Ei! Acorda! Ah! Ai, não! Ela assustou e caiu da cama! Ai, ralei o joelho! Socorro! Doutora! Eu tô aqui! O que foi? Eu me machuquei! Meu Deus! Temos que pagar isso imediatamente! O que a gente faz? Já sei! Vou injetar uma pomada em um cotonete! Apertar o outro lado e deixar toda a pomada se acumular em uma das pontas do cotonete! Vou aplicar suavemente na ferida e terminar com um band-aid feliz! Isso definitivamente colocou um sorriso no meu rosto! Obrigada, doutora Barbie! Dicas sobre tortura? Leitura matinal da Vandinha! Para de tossir! Já chega! Você atingiu o limite da minha paciência! Me dá aqui essa boneca pra eu puni-la! Espera! Tenho uma ideia melhor! Vamos começar raspando o cabelo dela! Ai, tadinha! Não! O cabelo lindo dela não! Não era isso que ela tava esperando! Meu cabelo! Preciso da cabeça dela! Ah, isso é tão satisfatório! Vou encher a cabeça dela com folhas de chá! Para de tossir! Vou mergulhar a Barbie na água, como se fosse um saquinho de chá! Depois, sacudir como um saleiro, pra que as migalhas do chá saiam! Mistura, mistura, até a água ficar bem marrom! Aqui, beba um pouco de chá pra tosse! Que cheiro horrível! Então, meu último recurso é tapar a sua boca pra você parar de tossir! Ah, que paz! O que tá acontecendo aqui? Por que você tem fita adesiva na boca? Isso não vai curar a tosse dela! Por que você não faz isso com você? Ela precisa de um xarope pra tosse! E esse aqui tem gostinho de laranja! Toma! Eu não gosto de remédio! Quê? E agora? Já sei! Vou esconder o remédio dentro de uma lata de refrigerante! Vou até adicionar um canudo pra deixar mais convincente! Vai! Toma aqui esse refrigerante delicioso! Ela não sabe que tá bebendo direto do frasco de remédio! Viram? Meu truque funcionou melhor que o seu! Que seja! Eu vou ganhar essa queda de braço! Ah, vai! Ai! Oh, perdi! Ei! Você quebrou minha unha! Socorro! O que foi? Ah, não! Ela quebrou uma unha! A culpa foi dele! Não! Não importa! Eu também tô com algumas unhas quebradas! Você não é especial! Usei uma tesoura de jardim pra estilizar! Não! Me dê a mão! Que medo! O que é que você tá fazendo? Quê? Sol! Sai daqui! Eu vou cuidar disso! Ai, coitadinha! Deixa eu ver! Uma unha quebrada, né? Caramba! Precisamos encobrir isso! Ahá! Vou pegar uma folha, por favor! Primeiro, vou cobrir uma unha com a folha! E cortar do tamanho da sua unha! Claro, temos que deixar lindo com esmalte rosa! E o glitter deixa tudo mais divertido! Você gostou das suas unhas novas? Rosa e brilhante do jeito que eu gosto! Mexa as pontas dos dedos! Ah! Assim! Que lindo! Quero fazer uma torre com esses blocos! Uau! A Vandinha tá de fone de ouvido e parece que tá curtindo bem a música! Opa! Ela acertou os blocos da garota! E ela engoliu uma das peças! E a Vandinha tá muito ocupada dançando pra conseguir ouvi-la! Ai, não! Trocou! Vou fazer a manobra de Heimlich! Vamos! Empurre pra fora! Funcionou! Que irresponsabilidade, Vandinha! Ai, eu não acredito que ela engoliu esse bloco enorme! Tive uma ideia! Deixa eu ver esse estojo de fones de ouvido! Isso vai dar! Vou colocar chocolate dentro do molde dos fones de ouvido! Feche e deixe endurecer! Agite, agite, agite! Olha! O chocolate tem formato de fone de ouvido agora! Melhor ainda! Dá pra mergulhá-lo em calda de chocolate, granulado de morango e mirtilo em pó! Que delícia! Que bom que gostou! Nossa, que melancia enorme! Normalmente ela usaria essa faca pra cortar! Prefiro usar um bastão com espinhos pra esmagá-lo! Nunca me senti tão viva! Eu deveria descansar! Vou deixar esse bastão aqui! Cuidado! Ah! Ah! Ai, eu machuquei meu cupom! Vire-se! Deixa eu ver! Espinhos! Você acabou de sentar no meu bastão? Bem, um imã gigante vai tirá-los! Fique parada! Ai, tá me puxando também! Ah! O que aconteceu aqui? Para de fazer isso com ela! Sai daqui! Você tá bem? Deixa eu ver! Ai, isso parece tão doloroso! Já sei! Posso usar uma seringa! Não vai doer nadinha! Preparada? Respire fundo! Vou puxar! Ai, meu Deus! Graças a Deus resolvemos isso! Obrigada por me salvar! Oh-oh! Alguém está prestes a ter uma manhã ruim! Por que eu tenho tantas espinhas? Você tá me deixando surda! Uma espinha! Ah, que delícia! Hora de fazer um experimento! Oh-oh! O que ela tá fazendo agora? Aqui estão os meus ratos! Bom, eu só preciso recolher um pouco de terra! Despeje um pouco em um frasco e agora adiciono um pouco de veneno de cobra! Desabafa aí, querida! Isso basta! O que é isso? O ingrediente final! Sangue! Eu não vou te contar de onde veio! A mistura tá quase pronta! Vamos despejar na máquina de fazer máscaras faciais e adicionar um comprimido de hortelã! A máscara facial está sendo feita! Meu experimento está dando certo! Vai, experimenta! Tenho certeza de que essa máscara facial fará com que suas espinhas desapareçam! Você só precisa relaxar um pouco! Vamos ver... E orou! Ops! O que aconteceu com seu rosto? Sai do meu caminho! Isso dói! Me dá um minutinho que eu vou te ensinar um skincare melhor! Primeiro, precisamos quebrar um ovo e despejar a clara sem a gema! Em seguida, daremos uma boa sacudida energética! Agora que a clara virou espuma, vamos transferir pra uma garrafa! Olha que legal o novo corpo do Ken! E olha só! O Ken vai espremer a espuma quando apertarmos seu corpo! Deixa cair sobre as espinhas! Uma boa massagem facial enquanto fazemos isso! Tá quase pronto! Agora limpe o rosto e vamos ver o resultado! Minha pele tá tão lindinha! Agora seu dia será lindo! Vamos pular! Vamos pular, vamos pular, vamos pular! Meu Deus! Ela tá sujando toda a cama! Para agora! Não quero! Vou brincar em outro lugar! Ah, não faz isso! Ai! Onde você pensa que vai? Oh, oh! Isso é uma broca? Relaxa! Que assustador! Não! Para de correr! Volta aqui! Me mostra os seus pés sujos! Isso não tá funcionando! Você tá bem? Ela tava correndo atrás de mim com uma furadeira! Sério? Eu tenho um sabonete que cheira flores! Olha, eu consigo fazer um caminho de flor! Pés pra cima! Olha, vou passar a espuma nos seus pés! Que flor linda, né? Ok, agora eu vou raspar a sujeira! Quem precisa de uma esfoliação nos pés quando você tem isso? Haha! Mais cócegas! Tudo feito! Agora você pode pular o quanto quiser! O mais alto que puder! Eba! Eu preciso ir ao banheiro! Uau! Isso aqui é M&M? Quantos! Eu quero mergulhar! Eles estão presos do meu nariz! Socorro! Sente-se! Me mostre o que há de errado! Eu não consigo respirar! Tenho uma solução! Aqui! Vou prender uma fita com um barbante! Então, vou prender a outra parte do barbante nesse helicóptero de brinquedo! Quando o helicóptero voar, ele tirará os M&Ms do seu nariz! Hora de voar! Nossa! Isso é uma longa sequência de M&Ms! Tá funcionando! O que foi? Criança? Bandinha? Helicóptero com meleca de M&Ms? Isso não parece seguro! Você precisa encontrar uma solução melhor! Deixa eu ver! Espera! Eu tenho uma ideia! Podemos usar esse irrigador nasal! Coloque um em uma narina e ele empurrará todos os M&Ms pra fora da outra! Ufa! É tão bom respirar de novo! Tá tudo bem agora!